Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Pra mim você é cusão, não tá na paz de jace, ela se arraiga Eu sou do meu freestyle, é do Bob Marley Eu provo pra você que eu sou o melhor no freestyle Eu mereço ganhar essa guerra, coisa que cê não merece Porque cê bate de frente, meu mano, e só padece Pra mim tu é cusão, não faz improvisação Hoje no freestyle sabe você tá na minha mão Como Mike, mas você vacilou Cê acha que é bom, cusão, se enganou porque você não é não Aí, você acha que é bom, menor Mas você nem tem voo e de você eu tenho dó Cê pode puxar a pederastia, assim você apanha Pode puxar qualquer coisa e mesmo assim cê não me ganha Aí, entende? Eu nem preciso putaria Eu trago uma coisa chamada ideologia Mas a que cê não tem, meu mano, eu vou além Pra mim é cusão e nem cérebro você tem Primeiro rapido, é de resposta Se é cusão, meu parceiro Meu parceiro, cê fala de guerra, eu não sou Dom Negone Se você não sabe o prêmio da guerra, amanhã luta como um homem Bagulho é muito sério, por isso eu vou te matando Então cê tá ligado, porque eu venho improvisando Cê fala de Bob Marley, você é o moleque Que que tem a ver, cê fala de baseado com rap Então cê tá ligado, moleque na moral Claro que você falou que eu vou rimar no chaparral Porque cê tá ligado, você fala muita merda Então cê tá ligado, minha rima de deserda Então cê tá ligado, se joga no precipício Falar que eu sou merda é fácil Fazer o que eu faço que é difícil Então cê tá ligado, eu vou aqui mandando No rap que é bolado, que eu vou sempre improvisando Então cê tá ligado, meu amor É na moral, eu chego aqui fazendo Um freestyle que é essencial Então cê tá ligado, porque eu vim não proceder Eu não preciso te desmerecer, meu amor Pra eu crescer Então cê tá ligado que eu sigo o seu caminho Eu não te desmereço, mano Eu não cresço sozinho Mais 45, ele se avivou DJ Pan Meu parceiro, eu vou te passar a ideia Quem disse eu sou bom ou ruim, mano Não é você, é a plateia Então cê tá ligado, eu chego no improviso Por isso que eu te mando e aqui já analiso Sabe por que parceiro, eu vou mandando Então cê tá ligado, meu neguinho, que eu venho improvisando Então menor, eu mando parceiro Agora eu te faço a pergunta quando vai cortar o cabelo Bagulho é muito doido, mano, eu te jogo do céu Você quer vir me gastar, ô princesa Rapunzel Bagulho é muito sério Aqui é na moral Então cê tá ligado, que eu rimo chaparral Sabia por que parceiro, eu mando o pi, dá licença Sai da frente, que eu tô tentando enxergar o MC Bagulho é muito doido Então cê tá ligado, eu chego te matando em cima do beat bolado Sabia por que parceiro, eu venho aqui te amassando Não adianta hipocrisia, porque eu chego improvisando Aí meu parceiro, você fala muita merda Eu te mato onde for, até se fosse a capela Primeiramente eu não falei de Beck, eu falei de Bob Marley Meu mano, então aprende isso num freestyle Porque agora cê passou vergonha Bob Marley é la moça, a mente vezes se limita a maconha Aí, só que cê é burro, merece um burro Se você não entendeu, meu mano Como o charuto de Beck fica procurando Tomado, mas você é cuzão, cê acha que é bom Na improvisação Aí na moral, que se foda Cê não tá vendo o MC tranquilo Pronto, bata, só me ouça Aí, a gente ataca bem Pra mim, cê é ninguém Cê acha que é bom, valeu, mano Mas nem, você é fraco pra caralho Então é meu pregoio Não batalha aqui em São Gonçalves Volta lá pra Niterói Quem sabe cê ganha mais Na moral, que é tipo juda Volta lá, porque é só lá que topa nela, ajuda Aí, mano, pra mim você é fraco É nesse artefato Pra mim, tu é cabaço Na moral, aqui eu nem me manifesto Na sua vez, eu tava quieto Mas você não fica Meu mano, aqui eu presto Pra mim, você é resto Meu mano, papo torto Feio pra caralho Então projeto mal feito de aborto MC Gnuchy, MC FB Segunda fase começou dessa forma Então eu quero saber Barulho para quem gostou mais A rimã do MC Gnuchy Opa, barulho para quem preferiu A rimã do MC FB MC FB Barulho MC Gnuchy Um beijo Opa, barulho Bastido Opa, barulho Ascid Obrigado.